Olha a gente aqui de novo, continuando com a nossa descrição, lembra disso? A gente conversou um pouco já sobre isso, vimos a descrição em geral, como ela é, o que é que faz a alma da descrição acontecer para a gente sentir o que está sendo descrito. E hoje a gente vai conversar sobre os tipos de descrição que podem estar presentes em vários momentos de criação textual e até em um momento único, apenas descritivo mesmo. Tá ok? É isso que a gente vai ver hoje aqui no Gramática Online Produção de Textos. Tá ok? Olha lá. Tipos de descrição. Temos esses seis tipos que nós vamos bater um papo aqui hoje. Tá? A objetiva e a subjetiva, a estática e a dinâmica e a física e psicológica. Tá ok? Vamos lá. Objetiva e subjetiva. A questão da objetiva, objetividade, é aquilo que fica claro, é aquilo que é comum a todos. Então, uma descrição. Vamos lembrar? Vamos lembrar o que é uma descrição? Retrato verbal de pessoas, objetos, ambientes, não é isso? A gente cria uma imagem através das palavras que é transmitir isso para as pessoas. Uma descrição objetiva. Você, que está assistindo a gente agora, você deve estar em algum ambiente. Observe esse ambiente da maneira mais simples possível. Eu vou dar o exemplo de uma sala de aula. Então, eu tenho uma sala de aula e essa minha sala de aula, ela é dessa forma. Minha sala de aula é retangular, com janelas do lado direito de quem está em frente à lousa, com parede do lado esquerdo, carteiras alinhadas, uma porta ao fundo e uma mesa ao centro. Metade da parede azul e metade bege. E pronto. Claro, um quadro negro, normalmente verde hoje em dia, ou uma lousa branca. Pronto. Tudo isso que eu coloquei como descrição da minha sala de aula é uma descrição objetiva. Qualquer pessoa que estiver naquele ambiente vai observar tudo o que eu disse e vai falar Poxa, é assim mesmo. Agora, quando você passa para a subjetividade, você tem que lembrar o seguinte, que aqui já começa a ser uma descrição através dos sentimentos. Subjetivo, aquilo que é meu, é o meu sentimento, é minha análise particular. Tá correto? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, deixa eu anotar para vocês, objetiva, né? Uma descrição objetiva, eu vou passar para o lado de cá, olha só. Tá? Comum a todos. Tá correto? Vamos lembrar desse comum a todos. Subjetiva, ela é uma descrição. Através dos sentimentos, tá bom? Então, agora eu volto para cá e a gente continua conversando. Olha só. Vamos naquela sala de aula. Vamos lá naquela sala de aula. Não é? A minha sala de aula é retangular, com janelas, carteiras, uma mesa à frente, o quadro negro, não é? E a porta ao fundo. Objetiva. Subjetiva. A minha sala de aula tem janelas do lado direito, uma porta ao fundo e carteiras confortáveis, que me deixam num contexto aconchegante, para que eu entenda melhor a matéria. É uma sala gostosa de se estudar, um ambiente agradável. Todas essas caracterizações estão nascendo de onde? Dos meus sentimentos, dos meus sentidos, das minhas análises, das minhas críticas, particularmente. Então, começamos aqui um diferencial da descrição objetiva para a subjetiva. Lembrando que essa existe unicamente. A partir dela é que vem a subjetiva. Quer ver? A minha sala, a sala de aula, que eu estou, a minha sala de aula, ela tem parede pintada metade azul e metade bege. Um bege que me tranquiliza os olhos e um azul que me deixa relaxado. Pode ser? Cada um sente o que quiser. Se a descrição é minha, eu sinto isso. Está correto? Então, está bom. Então, ela parte daqui para cá. Esse tipo de descrição a gente observa bastante. Quando? Você quer ver uma ideia interessante? Quando você vê uma notícia, uma notícia com a tipologia informativa, clara, direta, que isso nós vamos aprofundar no curso de produção de texto logo, logo, que vai estar no Gramática Online para vocês, completinho o curso de produção textual. Lá nós vamos falar de todos os gêneros, não é? A gente vai lembrar disso que eu estou falando agora. A objetiva seria uma notícia direta, clara, como ela é. A subjetiva, você deve saber do que eu vou falar. Sensacionalismo. Quando o jornalista começa a dar opinião em cima da notícia. começa a criticar alguma personagem envolvida naquele fato que foi notícia. A isso, que isso é o que entra como sentimento, como análise particular. Não é interessante essa notícia sensacionalista. Precisamos tomar muito cuidado, hein? Tá? Então, aqui já entra essa diferença que às vezes a gente pensa assim. A descrição é só quando eu vou descrever mesmo. É só quando eu vou analisar mesmo. Não. Ela está presente numa notícia, um fato. Quando? Quando o jornalista, o autor do texto, não se mete na notícia. Ele vai apenas retratar o fato. Tá? Aqui já vira o sensacionalismo. Então, pra começar, tipos de descrição, essas duas aqui, logo de início. Objetiva e subjetiva. Logo aqui na sequência, temos estática e dinâmica. Olha bem como é que a gente vai falar sobre elas. Eu vou escrever aqui uma coisinha também embaixo dessas duas. A estática, eu vou colocar a palavra foto. Tá correto? E a dinâmica, eu vou colocar a palavrinha filme. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos lá? A estática, ela é uma descrição com os verbos de ligação e sem o dinamismo da ação. Que eu comentei no módulo, quando nós começamos a falar do valor da palavra, do sentido da palavra, que veio do módulo anterior já, pra entender a descrição ou pra saber como ele é rico. Quando a gente usa uma palavra, como ela é rica. E enriquece a nossa mensagem, né? Então, aqui estática e dinâmica. Aqui eu trabalho com a foto. Então, eu digo assim, os alunos estão nas carteiras. Tá correto? Vamos melhorar isso? Vamos. Os alunos estão nas salas de aula, sentados às suas carteiras. Pronto. Morreu. Isso é estático. É uma foto. Quando eu venho pra dinâmica, sabe como é que eu posso dizer? Os alunos estão produzindo um texto em sala de aula. Olha o verbo acontecendo aí. Aí é uma descrição dinâmica. Como eu comentei quando eu falei do predomínio das frases nominais, que eu disse, olha, as frases verbais, aparece uma ação, um acontecimento na dinâmica, mas não como narrativo. Como uma ação narrativa, que tem causa e efeito e assim por diante. É só enquanto ocorre. Enquanto ocorre. Tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Muitas vezes pode aparecer uma questão. Essa descrição é dinâmica por apresentar adjetivos e verbos no presente. Sim. Apresentar adjetivos e verbos de ligação. Não. São verbos no presente. Verbos de ação no presente. Aí a gente tem essa situação toda que a gente pode analisar quando tratamos da estática e da dinâmica. Tá ok? O que está ocorrendo. Também em outros tempos verbais. Mas tudo de acontecimento. E aqui de estado. Tá ok? Estática e dinâmica. Mais dois tipos de descrição. Por fim, física e psicológica. Tá correto? Aqui é onde a gente encaixa a alma dessas outras, né? Que elas caminham juntas, tá? E é aqui onde entram as personagens, as pessoas. Então a descrição física, obviamente, é quando você diz se ele é moreno, se ele é loiro. Tá ok? Se os olhos são claros, são escuros e assim por diante. E a psicológica, ela traduz pra gente como a pessoa é a partir de seus atos. A partir do seu movimento em vida que define o seu caráter. Então é a descrição psicológica. É aí que entra. Agora, observe bem. Como eu posso fazer uma junção. De repente eu tenho aqui objetiva e física, tá? Então ele é moreno, objetiva. Tá correto? Ele é moreno e lindo. Aí eu já tô usando a subjetiva. Porque uma pessoa pode ser linda pra um e não ser linda pra o outro. Então elas podem trabalhar tanto nesse sentido como nesse sentido e da mesma forma aqui, tá? Quando uma pessoa acha que outra é muito boa, ela está descrevendo psicologicamente essa pessoa, a mesma pessoa pode não ter agradado muito o outro ouvinte. Ele diz, ela não é tão boa assim. É uma descrição psicológica com subjetividade. Então elas acabam se complementando, tá? Necessariamente, não. Mas quando enriquecer um texto é interessante. Quando para enriquecer um texto é interessante. Então aqui eu tenho seis tipos de descrição que nós podemos entender como as palavras são importantes e interessantes pro enriquecimento. Aquelas palavras lá de trás que nós conversamos sobre a importância de sair do dicionário e ser aplicado em um texto com o sentido, usando a semântica. E assim temos um resultado de mensagem. Então vamos lá, fechando? Tipos de descrição objetiva e subjetiva comum a todos e através dos sentimentos. Estática e dinâmica, aquela que representa uma foto, uma situação parada e a dinâmica, uma situação enquanto ocorre. E a física e a psicológica, um detalhe externo, estereótipo, por exemplo. E a psicológica, através das ações, dos sentidos e dos resultados dessas ações de qualquer personagem ou de qualquer ser humano. Está correto? É isso aí. A gente está fechando mais um módulo. Logo, logo, produção textual no Gramático Online completinho para vocês também. Mas enquanto isso, vai degustando aqui, vai tirando suas dúvidas e acesse lá. Gramaticonline.com.br Abração e até a próxima.